Vou mandar para vocês como é a minha casa Cobertura de sapé e rebocada com barro Só que eu sou mais feliz naquela região Porque eu tenho Deus dentro do meu coração O assoalho é a terra que por Deus foi inventado O tapete é a grama onde eu deito cansado As cadeiras são de topo que eu cortei no cerrado E a mesa pau a pique, cortadinha e bem fregado No fundo da minha casa tem uma bela lagoa Para os meus companheiros pescar até de canoa Quem quiser passar as férias dentro da minha chupana Tem até um canavial pra fazer caldo de cana Considero minha casa confortada e bem quentinha E não tem nenhuma outra que seja igual a minha Não troco a minha casa por uma outra da cidade Porque aqui dentro dela encontro a felicidade